Música 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 Agora vamos andar de África 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 Fico atrás com a cor da minha pedra Não perdi de que os meus olhos se abriram Não perdi de que os meus olhos se abençam Não perdi de que os meus olhos se abençam Não perdi de que os meus olhos se abençam Não perdi de que os meus olhos se abençam Não perdi de que os meus olhos se abençam Agora vamos andar de África Agora vamos andar de África Agora vamos andar de África 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 África